A fim informa a situação relar para a Presidente da República, Francisco Guterres Luol, o semano, líder máximo e instituição FFDTL, lhe renan-temur-hatete, em uma ser neve conto no Tamasai nação rodalan ilegal, entre a nação do Timor-Leste no Indonésia, todas necessárias preocupação em Mahouto União. Também se afastou o maior general FFDTL, o submetido será atuado pela república informação na Bela Lospa Público, a situação no Bedurante acontece. Leramos apelar para o público de Lisboa Ventura e Siracatac, mas que o mundo, inclui Timor-Leste, continua preocupando com a Covid-19, mas resolvem Siramaktenk e Taufirba líder nacional, Siramaktenk. Rodibela resolve. Problema roto nação uniana. Tem lei, né? Tem a lei, né? Tem a lei da nação, do Estado, da instituição. Quando o povo mora, é a lei. Então, se a gente não vai barrar a lei, nem a viola, a lei, nem a lei. E depois, nem a punição, a sanção, sempre. Não é uma... Sempre acontece, boa cena, sempre acontece. Então, não é uma... Siruice de diálogo para o meu jornalismo, a Tufalo, para a Ema ser informado, a bela só a Ema, com os jornalistas, nem a lei da diálogo, nem a lei da Igreja. Não é uma lei da matéria, nem a lei da Gataguama, nem a lei da Juventude. Confia na FAT em minha liderança. E sei lá na FAT, tem a nação, nem a ONU, e a lei está preocupado com a minha situação, com o coronavírus, nem a lei da matéria. Além de sermos muito manifestados, a instituição FFDT lhe cumpre a missão da luta para a nação. Antes de sermos mais, o governo falou que o governo falou que o grupo ainda se tornou a fronteira. Não é o ato de ser ilegal, mas a gente vai repetir. Loulida Cabral, Tito Livio, Gêmen.